E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que tá rolando um sorteio de um Xiaomi Mi 6. Vou deixar aqui o link na descrição pra vocês darem uma olhada, caso vocês não estejam participando. Se você não estiver participando, uma pena, porque você não vai ter nenhuma chance de ganhar. Quem já tá participando, vai ter chance de ganhar, né? Pelo menos um Xiaomi Mi 6 de graça. Então participem, o link aí tá na descrição. Hoje então eu vou mostrar pra vocês umas tendências que estão se desenvolvendo aí na tecnologia mobile. Os smartphones estão sim com grandes tecnologias em um futuro próximo. Eu já fiz vídeos sobre, por exemplo, o smartphone, o Smart Drone da LG, que foi lá da galera da Ásia, que fez alguma loucura lá e não deu em nada. É um smartphone que voa e fica ali na sua cara, mostrando o conteúdo da tela, simplesmente. Mas não deu em nada esse projeto. E também tem o smartphone Turing, Candenza, mas é um smartphone que estaria aí na sua data de lançamento bem próxima. Ainda esse ano aí, lá pelo finalzinho do ano, estaria aí pra lançar. Mas vamos esperar aí da empresa. Porém que muitas empresas, elas se exaltam muito, colocam uma coisona e tal, mas às vezes não dá em nada. E é isso que eu vou falar aqui hoje de algumas tendências que realmente podem surgir para a tecnologia dos smartphones. Então já deixa o seu gostei aqui embaixo. Bora lá que eu vou conversar com vocês sobre isso. Galera, uma coisa que tá aumentando e muito é a questão dos smartphones sem borda. A gente já tem o Galaxy S8, o LG G6, o Xiaomi Mi Mix e outros smartphones chineses aí que estão tendo essa tecnologia sem bordas aí praticamente na tela. O iPhone 8, por exemplo, já tem algumas imagens dele vazadas e a tela dele parece ser essa tela sem bordas. E parece que trocaram até o botão de impressão digitais da frente e colocaram atrás justamente para ter uma tela maior em um smartphone mais pequeno ou então do mesmo tamanho, só que com uma tela maior. Mas nada confirmado ainda sobre o iPhone 8, são muitas teorias, porém que já é uma tendência aí essa questão da tela ficar praticamente sem bordas das empresas estarem colocando nos seus aparelhos, nos seus produtos. A questão também de ter duas câmeras nos smartphones é uma tendência, assim, de certo ponto legal e também às vezes desnecessário. Por exemplo, um smartphone com duas câmeras, pra que é que vai servir? A outra câmera ali, a câmera secundária, pode ajudar no processamento de imagem e também no balanceamento de cores na hora de fazer uma fotografia. Outras empresas já colocam pra segunda câmera fazer ali o processamento de imagem na hora de fazer uma foto com o fundo desfocado. O iPhone faz isso, o Zenfone 3 Zoom, mas muitas empresas colocam apenas por tendência, mas sem um motivo concreto. Eu já testei alguns smartphones que eu realmente vi que funcionava ali perfeitamente pra fazer processamento de imagem. Por exemplo, o Xiaomi Mi 5S Plus, cara, a imagem era bem notável a diferença se você tirasse com as duas câmeras trabalhando juntas ou então só uma câmera. Então, realmente, duas câmeras em conjunto pra fazer processamento de imagem melhora muito a qualidade. Agora eu vou falar pra vocês uma tendência nova aí que surgiu aí uns boatos recentes e já tem alguns testes feitos por jornalistas internacionais, que é o sensor biométrico na parte da frente, na própria tela do dispositivo. O Galaxy S8 já tem essa tecnologia, só que não é do sensor biométrico, é só o botão ali post-touch pressionável na própria tela. E quem apresentou essa tecnologia foi nada mais nada menos que a Qualcomm. Galera, a Qualcomm, a desenvolvedora de chipsets sensacionais, que é a do Snapdragon. Então, eles fizeram essa tecnologia e estão fornecendo pra algumas empresas. Ela fez uma parceria com a Vivo, não é a Vivo operadora, é uma empresa lá da Ásia. E pode ser colocada na tela ou no alumínio. E basicamente é pra preservar o espaço ali que tem na tela, justamente também pra essas empresas que querem colocar smartphones sem bordas. No caso, também teria um sistema de reconhecimento cardíaco e de fluxo sanguíneo contra hackers. E como eu já falei, a Qualcomm fechou essa parceria com a Vivo, empresa desenvolvedora de smartphones. E eles já apresentaram um protótipo para alguns jornalistas. E os jornalistas que testaram fizeram matérias, obviamente, e falaram que não é tão bom. Porque eles pressionam, não é preciso e demora desbloquear, simplesmente. E também tem um GIF ali rolando de uma pessoa colocando o dedo e desbloqueando. Demora um pouquinho ali, não é normal demorar aquilo tudo, mas já é um começo. Por quê? No caso, as empresas vão colocar o quê? Um sensor, além de trás da tela, pra pessoa pressionar e reconhecer. Porém, que é só um sensor. Se colocarem vários sensores, aí sim pode ser que seja bem mais rápido o reconhecimento. Porém, que quanto mais sensores, mais caro vai ficar o produto. Então, bora esperar aí pra ver o que é que vai dar. A própria Vivo, né, que já fez essa parceria com a Qualcomm, postou um vídeo aí. Vamos dizer que um vídeo propaganda mostrando o dispositivo que se chama Vivo Sensor Biométrico, alguma coisa só que em inglês, é claro. Vou estar colocando o nome na tela que eu esqueci. Mas o vídeo deles é bem apresentável a tendência a smartphones sem bordas. E no vídeo deles aparece um smartphone sem bordas com um botão pressionado na própria tela para desbloqueio de tela ou sensor biométrico, obviamente. Porém, que muita gente estava hateando nos comentários desse vídeo, dizendo que era o iPhone 8. Outros dizendo que os ícones ali de tema e praticamente tudo que estava na tela inicial do aparelho era do iPhone. E não deu em nada. Estamos esperando aí pra ver o que é que vai dar, se isso realmente vai dar em alguma coisa. O que é legal? É legal. Porque você vai aproveitar a tela. E, obviamente, eu sei que a maioria das pessoas gostam mais de sensor biométrico na parte da frente por vários motivos. Porque você tira do bolso, já aperta ali e olha pro smartphone. Ou se você estiver na mesa, também. Mas eu sei. Eu sei que tem gosto pra tudo. E eu sei que tem gente que gosta que seja atrás. E é isso. Agora eu vou falar pra vocês sobre um projeto aí que não deu em nada. Assim como o Smash Drone da LG, que eu falei pra vocês aí, da galera da Ásia. É mó loucura. Que é o smartphone holográfico que foi apresentado em 2014. Só um vídeo. Só um vídeo que foi apresentado. E deram especificações sobre o produto também. E algumas fotografias. Mas o que acontece? Foi apresentado esse vídeo de um smartphone holográfico. Ou seja, você teria uma visão tridimensional ali de o que ele estaria projetando. Muito sensacional. Simplesmente um holograma aparecendo ali na tela do smartphone. Você teria uma visão ali tridimensional do smartphone. Cara, que sensacional. Uma realidade aumentadíssima na tela do smartphone. E o vídeo deles é bem apresentável também, tá? Tem várias coisas que chamam muita atenção. E também essas imagens dele que foram jogadas aí pro público ver. Na parte da frente ele tem quatro câmeras. E essas quatro câmeras iriam rastrear pontos tridimensionais para captar a imagem e enviar para o outro dispositivo. E isso que eu falei dele parecer o smartphone aranha que a galera tava chamando, né? Porque na parte de trás dele ele teria um suposto projetor pra estar projetando o holograma que ele recebeu do outro dispositivo tridimensionalmente. Eu acho que eu falei certo. Pro outro smartphone. E as configurações desse dispositivo. Câmera de 3 megapixels na parte de trás e 5 na parte da frente. 2.500 mAh. Uma tela de 5.5 polegadas Full HD. E aí que a gente começa a se questionar. Por quê? Como é que um aparelho desse ia ter uma tela de 5.5 polegadas pra fazer a projeção? Como é que um aparelho desse ia ter 2.500 mAh só? Pelo amor de Deus, eu não consigo entender isso. Até mesmo que não deu em nada, né? Foi em 2014 que apresentaram esse vídeo. E a gente já tá em quê? 2017. Não deu em nada. Agora tem um dispositivo que foi apresentado por uma empresa que tá dando o que falar. Vocês já devem saber. Que é um smartphone da Red. É uma empresa que desenvolve câmeras. Câmeras sensacionais que muitos youtubers já até fizeram um vídeo sobre elas. Essa galera do audiovisual deve conhecer. Que é um smartphone que foi apresentado num site este ano, tá? E ele promete ser lançado em 2018. Que exatamente ele tem um sistema holográfico pra apresentar conteúdo tridimensional pra gente na tela do aparelho ali. Em qualquer ângulo que você tiver, você vai estar vendo conteúdo holográfico do smartphone. E vai interagir junto com ele. Porém que nada, nenhuma especificação, nada de câmera, nada foi apresentado sobre esse dispositivo. Mas a gente já tem uma base de como é que iria funcionar através do vídeo que eu mostrei pra vocês sobre o Take 1 do smartphone lá da Ásia. E essa empresa, ela é bem séria. Ao contrário de outros que só apresentam vídeos e tal. Essa, pelo contrário, fez até uma coisa interessante. Ela só colocou o site pra vender o produto e disse que vai fazer. Então, bora esperar, né? Porém que esses smartphones são bem caros. Eles têm duas versões, parece. E a versão mais barata custa 1.195 dólares. Uau! Se eu não me engano, o nome do smartphone é Hydrogen. Hydrogen, não sei. Só sei que parece o nome de um transformer. O Optimus Drogen. Uau, que incrível! Tem muitas tendências legais para smartphones, outras são bem absurdas. Mas, galera, a gente tá no futuro. Se vocês já viram aquela pulseira que projeta a tela do smartphone, você pode interagir junto com ela. Que foi um projeto que tá sendo revigorado aí. Também tem o óculos HoloLens da Microsoft, incrível. Ali é uma realidade virtual sensacional. E imagina então essa realidade holográfica no seu smartphone. Imagina, eu tô... Uau, que incrível! Eu vou ficando por aqui, então. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele gostei. E me siga nas redes sociais que vai estar aparecendo na tela. O sorteio, tá? Do Mi 6 vai estar na descrição. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você. Eu quero ver esses smartphones. Cada um mais louco que o outro. É só isso, pessoal. Tchau. Como eu sempre falo, se você é novo aqui, calma. Calma que eu não tô ficando louco. É normal. Porque você tem que deixar o seu like. Eu já tô mudando a letra. E não tá afinado o violão. A galera sempre manda, mas eu... Eu não esqueço. Na hora que eu termino o vídeo, eu vou afinar o violão. Não. Deixe o like. Yeah. Like. Tchau, cara. Você gostou de mim, né? Tá aí ainda no vídeo.